Bom dia! Feliz Ano Novo! Estamos a gravar a 3 de Janeiro de 2020 e este vídeo é para mostrar um pouco, mês a mês, o que é que acontece aqui na Horta do Sul do Vento. Então em Janeiro temos aqui a zona para as sementes iniciarem e ali a estufa que está com estrumo, que foi colocado de novo, mas as sementes só vão ser colocadas mais tarde, talvez final de Fevereiro ou princípio de Março, depende do tempo. Aqui temos uma bordadura que vai precisar de intervenção, vai precisar de limpeza. Tem muitas silvas, tem muitos arbustos que vão ter que ser limpos e também os muros de pedra vão ter que ser repostos. Aqui entramos já na Horta do ano passado. Vemos aqui as trempos do feijão verde que caíram com o temporal. E aqui temos a couve-flor e a couve-toscana, que foi posta no final de Setembro, a mês de Setembro. Aqui coentros, postos no outono. Aqui temos mais couves, mais acelgas. Aqui repolho, tudo isto a precisar de imensa monda. Como se vê, a erva cresce muito, porque aqui usa-se apenas estrumo de curral para aumentar a fertilidade do solo. E isso faz crescer muito a erva. Aqui temos as favas, que foram colocadas ali a meados de outubro. e agora já estão com um crescimento muito interessante. E depois aqui acima temos tudo o que são as couves, os brócolos, acelgas, alguma labassa também ali. E aqui couves tronjuchudas, couves portuguesas. Vão ser, digamos, a dieta do inverno. Aqui mais abaixo também temos outras linhas de brócolos, de couves. E agora que entra o inverno isto vai estagnar, vai ficar um pouco mais ou menos deste tamanho. Vai crescer pouco mais, dependente da temperatura. E há que gerir, digamos, as colheitas da horta e o tempo que vai passando. Aqui temos, isto são beterrabas com algum resto de alface, que vai ter que se recolher antes que cheguem as chiadas. Aqui temos alho francês e também nabiça, por aqui. E aqui nesta zona de couve já encontramos uma parte que já foi mondada. E portanto aqui vê-se a diferença no trabalho onde as plantas têm muito mais liberdade para poder utilizar os nutrientes do solo. E menos competição com outras espécies, com outras ervas. Aqui as trempos do ano passado, do feijão verde, ainda de pé. Mais uma zona de couves. Mais uma zona de favas. Estas postas um mês depois das anteriores. Portanto com um crescimento mais modesto, mas ainda assim interessante. E aqui temos o alho, que foi colocado antes do Natal. E que cresceu imenso com a chuva que caiu com as tempestades que vieram. Aqui deste lado temos outras duas fileiras de alho, que ainda não despontaram na terra. Foram colocadas há dois dias. O que está por cima é cinza da lareira, que sempre ouvi dizer que faz bem à cultura do alho. E portanto eu costumo colocar a cinza na zona dos alhos. Outro dos trabalhos que vai ter que ser feito é a poda das árvores. Aqui nesta horta temos dois níveis de árvores. Portanto temos este nível mais baixo. onde podemos ver por exemplo aqui uma tangerineira. Ou ali mais à frente uma pereira. Também temos aqui oliveiras. Intercaladas com diversas árvores de fruto, figueiras. E depois mais acima temos um segundo nível que se poderia chamar mais florestal. Com sobreiros e com medronheiros de grande porte. E portanto estas árvores de grande porte podem coexistir na zona da horta. Mas as ramas têm que ser controladas para não provocar excessivo sombreamento. Ok? Agora aqui temos uma zona que foi semeada de termoço. Aí mais ou menos na altura de outubro, novembro. E a ideia é fazer daí adubação verde. Aqui mais à frente temos a bacia de compostagem. Onde colocamos os restos das ervas daninhas. E depois aqui deste lado temos morangueiros. que foram montados e que foi colocado por cima uma espécie de estilha florestal de essencialmente pinheiro. Mas muita casca de árvore. E isto está a fazer uma cobertura de solo que diminui o crescimento das ervas daninhas. Aqui mais outra fileira de morangueiros. E finalmente por aqui uma última leira com nabiça e com alguma salsa por debaixo de dois diospireiros. que ainda têm algumas... alguns diospires na rama. Portanto este é o... e também estes diospireiros também vão ter que ser podados para controlar a copa. Assim como aquela figueira. Este namasqueiro que está altíssimo. E pronto. Estes são os trabalhos que vão ser feitos durante o mês de janeiro. E espero colocar um vídeo dentro de um mês. A dar conta do que aconteceu. E do que temos previsto para fazer no mês seguinte. Ok? Então até à próxima. Tchau, tchau.